Esse homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando os fios da iluminação do jardim de uma academia, no setor sudoeste em Goiânia. Horas depois, ele foi preso pela polícia. Dentro de um saco que estava com o suspeito, a polícia encontrou os cabos de energia furtados. Os criminosos não deram trégua nem mesmo durante as obras de modernização com instalação de lâmpadas LED nesse trecho da BR-153, que fica próximo ao SEASA. Durante a noite, quando os funcionários que trabalhavam na obra foram embora, os criminosos chegaram e furtaram cerca de 4 mil metros de cabos. Mas por que os criminosos furtam tantos fios? Para onde é que vai tanto material? Equatorial. Segundo o Pablo, que é gerente de serviços técnicos e comerciais da Equatorial, boa parte é vendida em ferros velhos. Para que seja retirado o cobre e fazer dinheiro com aquilo ali. A polícia abre o processo de investigação. Se de fato for confirmado o furto proprietário do estabelecimento comprador, ele pode ser atuado, também autuado por interceptação de material furtado. Então pode também responder criminalmente e a gente acaba então quebrando um ciclo que é alimentado quando esse tipo de material é furtado. A polícia militar tem trabalhado para combater esses crimes, principalmente na zona rural, onde o índice de furtos é maior. A Equatorial trabalha junto com a polícia para combater também o furto de energia elétrica, que ocorre quando o dono da casa manipula o padrão de energia. É o chamado gato. De janeiro a outubro de 2023, a energia recuperada durante as ações seria suficiente para abastecer a cidade de Caldas Novas por um mês. Quando a pessoa utiliza energia de forma irregular, ela não tem o cuidado de desligar os equipamentos, de fazer a manutenção correta, de usar cabos ou ferramentas corretas para fazer esse tipo de adulteração. Então ele pode ocasionar acidentes, pode ocasionar sobrecarga em transformadores, pode ocasionar danos a equipamentos de outros moradores vizinhos. Então toda a população perde com isso. Ainda segundo a Equatorial, as cinco cidades que concentram 40% dos furtos de energia são Goiânia, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás e Lusiânia. Furtar energia elétrica é crime e o criminoso pode ser preso. Em 2023, mais de 100 pessoas foram presas por furto de energia em todo o estado. Um deles é o dono de uma rede de supermercados com sete unidades. Ele foi detido por furto de energia elétrica e, para sair da cadeia, teve que pagar uma fiança no valor de 800 mil reais. Podem fazer denúncia através do nosso site, mas também podem utilizar o nosso 0800, que é o 0800-062-0196.